Amigos da Rede Amparo, é com grande alegria que nós estamos aqui de volta na nossa casa, no NUMEC, a casa do Projeto Neuromate, do CEPIT Neuromate, para lançar a campanha 2022 da Rede Amparo. E essa campanha tem um tema muito, muito importante, mas muito pouco falado, que é a saúde sexual na doença de partos. E nós escolhemos esse tema exatamente porque nós escutamos muitas pessoas com partos. E essa escuta nos trouxe, então, essa preocupação, o quanto a saúde sexual dessas pessoas tem sido negligenciada. Então, a Rede Amparo resolveu trabalhar para tirar esse tema da sombra, trazer esse tema para a luz, para que a gente possa conversar com paz e nas evidências científicas sobre como nós podemos melhorar a saúde sexual das pessoas com Parkinson. Bom, então, nessa nossa primeira conversa, o objetivo é a gente responder essa primeira pergunta. Bom, com tantos problemas que a doença de Parkinson traz, as alterações motoras, as alterações não motoras, as complicações da medicação, a gente ainda tem direito a ter saúde sexual? Bom, e eu não vou eu responder, nem a Rede Amparo vai responder. Nós vamos buscar a resposta lá na Organização Mundial da Saúde. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado, então, a sexualidade humana. Uma boa saúde sexual, ela é fundamental, eu vou repetir, ela é fundamental para a saúde geral e bem-estar de indivíduos, casais e famílias, e estando os indivíduos com melhor saúde geral, estando as famílias melhor equilibradas, isso contribui para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Então, isso é a afirmação da Organização Mundial da Saúde. Bem, a saúde sexual, ela não é relevante apenas no período reprodutivo, mas a saúde sexual, ela deve ser considerada desde o seu início na adolescência, com o amadurecimento das funções sexuais, até a morte. Ou seja, ela não é exclusivo de adultos jovens. Em qualquer idade, as pessoas têm direito de buscarem a saúde sexual. E o sistema de saúde tem como dever se comprometer a oferecer os meios para que essas pessoas alcancem a saúde sexual. A saúde sexual, ela não é um estado físico. As necessidades, elas vão mudando conforme os ciclos de vida. E não é só a função sexual que vai mudando com os ciclos de vida. Então, a gente tem aqui dois exemplos. Então, nós sabemos, por exemplo, que o ciclo do sono das pessoas com o envelhecimento, ele vai mudando. Então, um adolescente, a mãe tem que brigar, porque se deixar ele vai dormir 12 horas, ele perde o horário da escola. E ao contrário, os idosos, eles acordam muito cedo, eles acordam com o amanhecer. O ciclo de sono dos idosos se modifica. Bom, isso significa que não é mais importante para o idoso dormir? Que o sono deixou de ser importante? Não. Significa apenas que houve adaptações, que houveram mudanças. Mas o sono não deixou de ser importante e o idoso não perdeu o direito a dormir. A mesma coisa é a alimentação. Nós não podemos comparar a alimentação que um idoso consegue digerir com o de adolescente. Um adolescente pode comer, pode ir na churrascaria à noite, comer tudo que ele tem direito e ir para casa dormir feliz e contente com a parrica cheia. Provavelmente, se um idoso fizer isso, ele vai ter uma noite ruim, ele vai ter indigestão. Por quê? Porque o sistema dele já não está mais preparado para digerir uma quantidade tão grande de comida no final do dia, tá certo? Bom, isso significa, então, que comer não é mais importante para o idoso? Que o idoso não tem mais direito ao prazer de comer? Não. Significa apenas que essa é mais uma função que foi se adaptando, que foi se modificando com a idade. E é da mesma forma com a saúde sexual. Ela não é um estado fixo, ela vai sofrer adaptações conforme os ciclos de vida, mas isso não significa que ela deixe de ser importante ou que alguém tenha perdido o direito a ter uma boa saúde sexual. Muito bem, ainda nas palavras aqui da Organização Mundial da Saúde, né? A saúde requer uma aportagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações sexuais, com a possibilidade de todas as experiências sexuais serem prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Então, essa é uma questão fundamental para nós. A pessoa com Parkinson, ela tem o direito de buscar uma boa saúde sexual e isso deve ser acolhido por todos os profissionais da saúde. Deve ser acolhido pela sua família, deve ser acolhido pela sua comunidade. Esse é um direito de todos e não é porque você tem uma doença crônica, uma doença incurável, que você perdeu esse direito. Então, a gente tem ouvido de muitos pacientes essa primeira impressão. Quer dizer, não, mas eu falei para o médico e o médico falou, olha, veja só, você tem Parkinson, você tem tantos problemas, você ainda está preocupado com isso? Como se a pessoa tivesse perdido o direito de buscar essa saúde sexual. E isso não é verdade, não sou eu que estou falando, não é a Rede Amparo que está falando, é a Organização Mundial da Saúde que está falando. Pois bem, então a OMS, ela tem uma iniciativa de 2019, onde ela se compromete a identificar e promover a saúde sexual para que todos, em todos os lugares, tenham seus direitos humanos relacionados à sua sexualidade e bem-estar sexual garantidos. Então, é um compromisso, está a OMS em nível global, depois com a pandemia, esse assunto acabou ficando menos em evidência, mas em 2019 foi uma diretriz da Organização Mundial da Saúde e essa diretriz incluiu, inclusive, que pela primeira vez naquela classificação internacional de doenças, que a gente conhece como CID, um capítulo exclusivamente para a saúde sexual. Então, o passo mais sólido em relação à saúde sexual da OMS foi reconhecer que ela é um direito e incluí-la dentro dessa classificação. Bom, ainda segundo a OMS, a capacidade de homens e mulheres alcançar a saúde e o bem-estar sexual depende, um, do acesso à informação abrangente e de qualidade sobre sexo e sexualidade, ou seja, como a saúde bucal, você precisa saber como escovar os dentes, você precisa saber como passar o fio dental, você precisa saber como fazer o puxeixo, você precisa saber que você precisa fazer uma revisão com o dentista, você tem o direito de ter todas as informações sobre a saúde sexual, em como tratar da sua saúde sexual, em como zelar pela sua saúde sexual. Então, a primeira questão aqui é informação, informação dada com clareza, uma informação de qualidade, baseada, então, em evidência científica e é isso que nós estamos nos comprometendo aqui nessa campanha de 2022. Mas, a capacidade de acesso a cuidados de saúde sexual, esse é um outro compromisso que nós estamos assumindo, por quê? Porque a maioria das pessoas que nós temos conversado nunca tiveram oportunidade de falar sobre a saúde sexual. Então, eu sou fisioterapeuta, por exemplo, e eu me pergunto, bom, para quantas pessoas eu já perguntei sobre a sua saúde sexual? Bom, uma das questões que acomete, que dificulta a atividade sexual das pessoas com Paxo, são as questões motoras. Bom, se são as questões motoras, como que o fisioterapeuta não as investiga? Como que o fisioterapeuta não as inclui nos objetivos terapêuticos? Então, essa é uma questão, quer dizer que os profissionais da saúde também comecem a se educar, comecem a se conscientizar, comecem a abrir espaço para que a saúde sexual seja incluída dentro dos seus objetivos terapêuticos. E o direito de viver em um ambiente que afirma e promove a saúde sexual, ou seja, esse é o nosso outro compromisso em trazer esse assunto para a luz, para que a gente possa conversar sobre isso e que todo mundo, que a sociedade reconheça esse direito, que a sociedade reconheça que essa pessoa, que tem uma doença crônica, progressiva e incurável, tem sim direito a buscar uma boa saúde sexual. Bom, a nossa outra pergunta é, mas a doença de Parkinson afeta a função sexual? Por que você está preocupada em falar de saúde sexual especificamente para pessoas com Paxo? Então, a gente tem um artigo aqui, publicado em 2019, numa revista de ciência reconhecida pela sua qualidade, que vai, então, discutir a neuroanatomia e a funcionalidade, né, e a função, a relação entre estrutura e função do que está por trás, então, da sexualidade humana, da função sexual humana, e ele mesmo faz essa pergunta, né, Esse é um assunto desconhecido ou é um assunto negligenciado? Ou seja, mesmo na ciência, a gente tem observado um número pequeno de pesquisas que tem como objetivo principal a saúde sexual e muitos comentários, por exemplo, inclusive da dificuldade de fundos para patrocinar, para financiar esse tipo de pesquisa, ou seja, mesmo na ciência, a gente ainda encontra barreiras para conseguir investigar cientificamente esse assunto. Pois bem, então, esse artigo aqui, essa é uma figura, né, e vejam só, o que está ali circulado em vermelho, os câncreos da base, que a gente chama em português em núcleos da base. Você já ouviu falar dos núcleos da base? Você já ouviu falar de uma estrutura que faz parte dos núcleos da base chamada substância negra? Com certeza, se você tem interesse na doença de partos, você já ouviu. Por quê? Porque é exatamente a área acometida pela doença de partos. Então, a substância negra, ela tem uma concentração alta de ferro, então ela tem essa parte mais escurecida, então a gente pode ver do desenho, aonde a gente tem uma do lado esquerdo, o lado de uma pessoa saudável, mais escurecido, e ao lado, já a degeneração, a perda desses neurônios mais escuros, que marcam, então, a doença de Parkinson, a degeneração dos neurônios da substância negra, tá certo? E a gente tá vendo aqui do lado a redução, então, de atividade nessa área, então, como a doença de Parkinson é assimétrica, então, tá comparando uma pessoa saudável com uma pessoa com Parkinson, e a gente pode observar, inclusive, essa simetria, que um lado está menos ativo do que o outro lado, que é uma característica também da doença de Parkinson. Então, sim, as mesmas áreas envolvidas com função sexual são envolvidas com a doença de Parkinson. Mas não é só isso. Vejam só aqui, do mesmo artigo, qual neurotransmissor está envolvido com a função sexual. Uma velha amiga que todo mundo que tem Parkinson conhece, que é a topamina, é o que a gente fica tentando repor com a levotopa, ou seja, a morte desses neurônios leva a uma redução na produção de topamina, e isso é que causa, então, toda a complexidade de sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Então, a gente está vendo aqui, né, uma sinapse, né, uma comunicação entre dois neurônios num cérebro normal e depois, nesse acometido pela doença de Parkinson, onde a gente vê uma redução de toda a comunicação neural por meio da topamina, que é o que está por trás do surgimento, então, dos sintomas. Então, tanto as áreas quanto o neurotransmissor envolvido na doença de Parkinson também participam da função sexual, da saúde sexual. Então, a saúde sexual está comprometida nas pessoas com Parkinson, porque essa alteração da topamina, essa alteração nos núcleos da base tem repercussões também na saúde sexual. Bom, mas tem mais coisas na doença de Parkinson que afetam a saúde sexual. Então, a gente tem aqui um outro artigo, um artigo de revisão, que mostra que a depressão e a ansiedade são distúrbios que também prejudicam a saúde sexual, que todas as pessoas, e com Parkinson, sem Parkinson. Esse artigo aqui está falando da população no geral. E nós sabemos que as pessoas com Parkinson têm mais propensão a desenvolverem depressão, tanto nos estágios iniciais, quanto nos estágios mais avançados da doença, inclusive a depressão pode ser um sintoma daqueles que aparece antes do diagnóstico ser possível. Então, a gente tem um efeito direto da doença sobre a saúde sexual, que é a questão da topamina, a questão da substância negra, e efeitos secundários, ou seja, a depressão é causada pelo Parkinson e a depressão também afeta a saúde sexual das pessoas. Então, sim, a saúde sexual das pessoas com Parkinson é afetada e por isso que ela precisa ser cuidada. Bom, como melhorar, então, a saúde sexual das pessoas com Parkinson? Isso é sobre o que a gente vai falar esse ano todo. Então, em 2022, a gente vai ter uma série de ações exatamente para nós falarmos sobre isso. Mas os estudos mostram, então, aqui não é um estudo específico com doença de Parkinson, né? Mas é sobre doenças neurológicas e que passam por neuroreabilitação e é uma chamada aqui falando exatamente da necessidade de se incluir uma intervenção multiprofissional voltada para a saúde sexual dentro da neuroreabilitação. E aqui, um outro artigo, esse artigo publicado também esse ano, falando, então, da importância que tem os projetos, os programas de educação em saúde sexual que reconhecem a saúde sexual não só como uma forma de reprodução, mas que reconhecem a saúde sexual como uma forma de recompensa, como uma forma de prazer humano. Então, aqui a gente tem uma figurinha e nessa figurinha, que então vocês vão poder ver vários estudos listados, que são os estudos de qualidade sobre esse assunto, a gente vai ver o zero no meio, que significa o resultado neutro, depois a gente vai ver um desvio a favor do controle, o que é o controle? É a não intervenção ou a intervenção convencional e depois a favor da intervenção. E nós vamos observar todos os quadradinhos estão desviados a favor da intervenção. E esse palãozinho lá no final está mostrando, então, a somatória desses resultados, mostrando que sim, vale a pena fazer uma intervenção, porque isso vai ter resultados positivos sobre a saúde sexual das pessoas, aqui não especificamente pessoas com Parkinson, mas da população em geral. Bom, então, o que a campanha Tarrete Amparo se propõe a fazer neste ano? Então, uma conscientização sobre o que é saúde sexual e que ela é um direito de todos, e um convite para que você participe ativamente dessa campanha. Como? Primeiro, assistindo e compartilhando todos os episódios, serão oito episódios dessa série de palestras que vão falar sobre a saúde sexual em pessoas com Parkinson. Nós vamos trazer especialistas e, uma vez por mês, a gente vai disponibilizar essas palestras pelos nossos canais. O nosso próximo episódio, então, você vai conhecer como está a saúde sexual das pessoas que vivem com Parkinson no Brasil. Eu falei que nós estávamos ouvindo essas pessoas, nós estamos conduzindo uma pesquisa em nível nacional sobre esse assunto, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Para quê? Para que a gente possa entender antes de propor qualquer coisa. Então, a gente está ouvindo, a gente está ouvindo e tentando conhecer como está a saúde sexual de homens, de mulheres, de jovens, de mais velhos, de casados, de solteiros, como está a saúde sexual das pessoas com Parkinson. Então, não perca o nosso próximo episódio, que você vai poder assistir em qualquer canal aqui da Rede Amparo. Bom, o segundo ponto, enviando, então, um WhatsApp para a Rede Amparo, com a sua pergunta ou com um áudio, com a sua pergunta, se você preferir mandar um áudio ao invés de escrever, você pode mandar um áudio ou escrever a sua pergunta sobre saúde sexual. Tá certo? Então, você pode participar mantendo essa pergunta, mantendo esse áudio. Nós, semanalmente, responderemos as perguntas selecionadas. Na nossa campanha, não tenha vergonha, pergunte para a ciência. Vocês não estão perguntando para a Maria Elisa. Não é a Maria Elisa que vai responder isto. Quem vai responder isso é a ciência. Então, nós nos comprometemos a buscar na ciência a resposta para a sua dúvida. E caso a ciência ainda não tenha resposta, nós vamos contar isso para vocês. Falar, olha, infelizmente, a ciência ainda não tem resposta para isto. E, finalmente, você pode cravar um vídeo de até um minuto e também enviar para o WhatsApp da Rede Amparo, tanto o seu depoimento. Você já se preocupou com a sua saúde sexual? Algum profissional da saúde já conversou com você sobre a saúde sexual? Você pensava ainda em ter direito, em poder ainda buscar saúde sexual? Então, crave um vídeo nas nossas redes. Você já tem, né, já tem vários amigos da Rede Amparo, tem compartilhado esses depoimentos. Seja mais um. Mande para nós o seu vídeo contando, então, como, qual é a sua relação com esse tema. Como está a sua saúde sexual? Como você vê isso dentro da doença de Parkinson e, particularmente, dentro da sua vida? E aqui está o WhatsApp da Rede Amparo. Para aqueles que ainda não conhecem, então, o WhatsApp da Rede Amparo, o 91070, 1817. Para você não esquecer, 1817 foi o ano que o James Parkinson fez a primeira descrição da doença de Parkinson, ainda com o nome de paralisia agitante. E depois, em 1955, a que o Jean Charcot trocou o nome da doença de paralisia agitante para a doença de Parkinson, em homenagem ao James Parkinson. Então, o nosso WhatsApp é para que você não se esqueça. 91070, 1817. Então, até o próximo episódio. Espero receber muitas mensagens de vocês. Obrigada. . . . Obrigado.